Olá, povo de Deus, quarta-feira, 27 de julho de 2022, 17ª semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 15, 10, depois 16 a 21 e Mateus 13, 44 a 46. Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia, um homem em discórdia com toda a gente. Não emprestei com usura, nem ninguém me emprestou e, contudo, todos me amaldiçoam. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor Deus dos Exércitos. Não costumo frequentar a roda dos folgazões e gabo-me disso. Fiquei a sós, sob o influxo de tua presença e cheio de indignação. Por que se tornou eterna minha dor? Por que não sara minha chaga maligna? Para mim, te tornaste como miragem de um regato, como visão d'águas ilusórias. Ainda assim, isto diz-me o Senhor. Se te converteres, converterei teu coração, para te sustentares em minha presença. Se souberes separar o precioso do vil, falarás por minha boca. Os outros voltarão para ti e tu não voltarás para eles. Em favor deste povo, farei de ti uma muralha de bronze fortificada. Dentro do livro do profeta Jeremias, encontramos textos que compõem aquilo que os biblistas chamam de confissões de Jeremias. Estas revelam a profunda crise na qual o profeta está mergulhado. Se, por um lado, ele revela sua consciência de que foi chamado por Deus para missão, por outro, queixa-se das agrúdias que tal missão lhe causa. Como fundamento de suas reclamações, o profeta apresenta sua conduta, que é reta, ética, justa. Por causa disso, ele não entende o porquê de todo o sofrimento que está passando. Ele sobe o tom de suas queixas. É muito duro. Até lamenta ter nascido. Porém, reconhece, no meio de seu sofrimento, que as promessas de Deus a seu respeito estão em pé. O profeta lembra a alegria e o entusiasmo do primeiro encontro com a palavra do Senhor, que depois se tornou o centro e o sentido da sua existência. Sabe que essa experiência tão profunda e bonita é também o motivo da solidão que experimenta. Ainda mais, por causa de sua missão, se tornou um homem sem amigos, combatido por uns, amaldiçoado por outros. Por isso, grita, Por que se tornou eterna minha dor? Por que não sara minha chaga maligna? Na resposta, Deus confirma o profeta na sua vocação, pedindo-lhe mais uma vez total disponibilidade, renovando-lhe a promessa de êxito final na missão e garantindo a sua presença junto do profeta. Mateus 13, 44, 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Esse capítulo 13 de Mateus é de suma importância no esquema de redação deste evangelho. Aqui ele conta sete parábolas que nos aproximam do sentido do reino. A parábola do semeador, a do trigo e do joio, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido no campo, a da pérola de grande valor e a da rede lançada ao mar. São colocadas para a nossa reflexão de hoje duas parábolas com sentidos semelhantes. A do tesouro encontrado casualmente e da pérola desejada e comprada. E ambas acentuam a alegria daquele que compreendeu o valor do reino dos céus. Ambos os protagonistas vendem tudo o que tem para adquirirem o tesouro e a pérola. Mas o ensinamento fundamental vai além da entrega incondicional que o reino exige, com as respectivas renúncias. A palavra central é cheio de alegria, referida ao homem como ouvido diante do excepcional achado no campo e da pérola de grande valor encontrada. Falta apenas uma parábola das sete deste capítulo 13 de Mateus para concluirmos a reflexão de Mateus sobre o reino dos céus. Mateus não fala reino de Deus, pois dirigindo-se a judeus, evita a palavra Deus e a substitui por reino dos céus. Este reino não tem uma definição acabada e fechada neste capítulo, mas aproximações que nos sugerem o que deve ser o reino. Com as parábolas de hoje nos acercamos do absoluto do reino. Por ele devemos dar tudo o que temos e assim encontraremos a verdadeira alegria. Nenhum tesouro, nenhuma pérola mais preciosa valem mais que o reino. E quem descobre essa verdade tem o foco na vida, não vive mais buscando qualquer outra fonte de alegria. Podemos dizer exatamente isso. Quem descobriu a alegria do reino descobriu o sentido último de sua existência. Um beijo no seu coração.